E pessoal, Deus abençoe, tamo de volta com Resident Evil 4, é mesmo isso, é jovem? Então no vídeo passado Ashley, fala devagar, por favor, desculpa, desculpa, desculpa Bom dia, tarde e noite, Deus abençoe, estamos de volta com Resident Evil 4 Tudo bem, como é que tá você? Deus lhe abençoe No vídeo passado Ashley foi raptada, foi mesmo jovem, ela foi raptada por aquele monstro Aquele inseto, vamos dizer assim E aí, nossa senhora, foi uma coisa super chata, entendeu? Espero que ela esteja bem, tô muito preocupado com Ashley, sério? Sério mesmo, é sério mesmo, tô preocupado com ela Vamos ver o que tem a gente pra vender aqui, a gente não tem mais nada Lembrei também que no vídeo passado a gente tunou as armas O que é tunar as armas? Se você olhar minhas armas aqui Olha a maleta comum, tá coisa linda, jovem Dezoito rifle, quinze, a escopeta e cento e cinquenta Opa, lá vem, aqui ó, eu vou me examinar Olha pra aí Vixe! Olha pra cá, vai cá, vai cá, vai cá Vixe! Olha pra cá, devagarinho, devagarinho Olha tudo, olha tudo, pode olhar tudo aí Aqui ó, opa Pode olhar tudo Ah, que oxi! Se você tunar as armas, vá na minha, jovem Olha pra aí Vamos nessa Deixa eu ver Vamos seguindo adiante Deus abençoe Por que você faz essa zoada? Enjoado, jovem É uma forma de comemoração, pai Comemoração Então Vamos raciocinar pra onde a gente veio A gente veio daqui Beleza Vamos seguindo adiante Então a gente já tunou todas as armas praticamente Nossas armas tão fortes Entendeu? Então Dá pra gente ir mais tranquilos Tá? É só a gente ficar mais ligados E é isso aí Opa Temos itens aqui Beleza Então Como eu falei Vou tornar a repetir jovens Estou muito na corrida contra o tempo Pra poder concluir o Resident Evil 4 E essa lentidão toda aí Ó A gente achou um Spinal É Eu estou fazendo o plug De vídeos no YouTube Entendeu? Opa Quem é? Salazar Eu me pergunto se você pode me ver, Sr. Kenneth Se você mesmo Abre-se Eu vou romper as suas boas Primeiro Nós vamos ver se você pode Abre-se Eu vou esperar Ele sempre fica jurando a gente Vou te pegar na hora Peraí, peraí, peraí Nossa senhora Ela ali, ó O Ashley se arrasou, velho Como assim, jovem? Se arrasou? Ela se deu mal, né, velho? Então está um pouco lento Porque eu estou fazendo o plug Dos vídeos, tá? Dá um desconto, por favor Com todo o respeito Entendeu? Eu estou querendo muito agilizar Opa Então já sei que vai ter alguma armadilha para a gente Vamos voltar logo Vamos aqui no Y Então, para não sumir o foco da minha conversa Telespectador e telespectador Eu vou falando enquanto eu estou jogando o gameplay narrado, tá? Parece que o elemento desceu aqui, ó Eu estou gravando e postando aleatoriamente Como assim, Ednilson? Aleatoriamente Eu estou adiantando já o lado, entendeu? Basicamente isso Observem ele correndo na doideira dele Já vem Fica aí mesmo Fique aí mesmo Nem venha para cá Então vai estar um pouco lento Dá um desconto, por favor Isso atrapalha, Ednilson? Isso atrapalha Atrapalha um pouco mais Jesus está no comando, né? Eita Eita Ah, está lá embaixo Eu já entendi agora A telespectador Eita, a telespectadora Deixa eu ver, deixa eu ver Rápido, rápido Eita, quase pega Os monstros estão lançando Chamas na gente Vamos seguindo aqui Calma Eu acho que é um motivo do travamento Eita Uma benção aqui, ó Venha Você vai querer me matar Mas eu vou matar Você, jovem Venha Isso Fica aí mesmo Nem vem Venha, volte Certo, né? Beleza Vamos seguindo para o lado de cá Deus abençoar Deus abençoe a todos Tenham um ótimo dia Uma ótima tarde Uma ótima noite Pessoal Eu queria agradecer Imensamente Por toda Por todo o carinho Por todo o apoio Por toda a reciprocidade Por toda a atenção Por todo o respeito De meus amigos do Instagram Que estão olhando As postagens Dos meus amigos Das redes sociais Que estão aí olhando Todo mundo mesmo Máximo respeito Que Jesus Cristo Lhe abençoe Lhe dê muita vida Saúde De prosperidade Você viu? Para lá Isso, jovem Tem um Acho que aqui na ponta Não matei Deixa eu ver Tem outro aqui Olha ele ali Vai fazer mais Vamos seguindo Olha Olha aí A rifle Recuperamos nossa munição Praticamente Então vamos seguindo aqui É sempre bom A gente manter Essa exploração Sabe? Tem uma porta aqui Então Vamos ver O que a gente vai fazer Antes de ir Eu vou explorar Para ver se eu acho Mais itens Certo Até aqui A gente achou isso Vamos recarregar T-Tak Então As nossas armas Estão bem Fortes mesmo Entendeu? Depois de eu usar Esse Túnel Que é o túnel Do armeiro A pistola A pistola está em 25 Munição Meu Deus do céu Um cartuchão de 30 Praticamente O que é cartuchão de 30? O pente dela O que é o pente? É o carregador da arma Está estendido agora Então Vamos seguindo aqui Antes de descer Porque eu já estou vendo Que tem escada Eu vou procurar Para ver se eu acho O item Sempre bom Nada Então Você lembra Você lembra dessa parte Deixa eu ver Sim 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 Lembro Tem uns itens Aqui Que vai atrapalhar Na engrenagem Como assim Na engrenagem Se explica Eu vou explicar agora Vamos descer aqui Aqui Basicamente Você vai mirar Para cima E aí vai ter alguns itens Que vão atrapalhar Aqui Olha lá Já estou vendo aqui Vamos chegar um pouco Para trás Aqui Ai meu Deus É logo aqui Pera Deixa eu ver Se eu uso o rifle O rifle é melhor Aí Joga para cima Aqui Esse aqui Só que não dá Para chegar muito perto Porque está atrapalhando Aí agora Deixa eu ver Aqui Beleza Vamos ver aqui Faltou qual lado Não Vamos ver para o lado de cá Aqui Certo É Acho que era só esse Mas tenho certeza Que não é só esse Vamos tirar a curiosidade Agora Antes Vamos ver Esses itens Aqui Opa Ótimo Tem ter lá Do outro lado Também Dedo nervoso No like Pessoal Um ótimo dia Tarde e noite E vem comigo São aproximadamente Doze horas e oito minutos Então vou ter que dar um tempinho Já para almoçar Daqui a pouco minha mãe vai chegar E no quarto Junio Bora junio Termina para almoçar Mãe é mãe Pô Mãe é vida Pô Entendeu Dei valor a sua mãe Porque a gente Mãe tem que levar É para toda a vida Nossa mãe Nossa vida É nosso tudo Entendeu Que Deus abençoe Minha mãe Positividade A gente vai ter que subir Aqui ó Basicamente Ó Vamos ver aqui Se tem alguma coisa Para o lado de cá Aqui Peraí 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 Aqui a gente Tem que prestar Bem atenção Telespectador E telespectadora Por quê? Porque tem alguns itens Que vai atrapalhar A engrenagem aqui Como assim Engreina? Colocar Alguns itens Para atrapalhar Aqui Entendeu Eu tenho certeza Eu não sei Se era só Ali Entendeu Mas vamos Observar Peraí Aqui o que Porta Uhum Vamos subir Aqui Bom que a gente Já observa Dessa forma Já achei Um aqui Aqui ó Jovem É para atrapalhar É para atrapalhar Mesmo Deixa eu observar Aqui Ele deve estar Por aqui Eu tenho certeza Ali ó Achei Aqui ó Vocês atiram Aqui Peraí Aqui 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 Desculpa Aqui ó Aí tá vendo Isso é coisa do zumbi Isso é coisa deles Eles querem atrasar Nosso lado Mas Jesus é o dono do lugar Amém? Amém jovem Ô Queria atrasar Nosso lado Não pô Tu é ser humano Tu é polícia Eu sou polícia Viu Só que não Leon é policial Eu não Viu Pelo amor de Deus Aqui Vamos nessa Eu acho Eu acho Eu acho Eu não tô afirmando Pelo meu ponto de vista São três Ali ó Ali, ali, ali Achei, achei, achei São três desses Porque os 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 abençoados De plantão Colocaram Aqui ó Deixa eu ver Aqui Beleza Não, tudo de boas Vamos pesquisar agora Para ver se é algum Algum item aqui Olha Aqui ó Aqui ó Aqui ó Uma carta Ritual Separativo Não, não, não Eu não vejo Essas cartas Porque fala Em inglês Entendeu Eu não entendo Muito inglês Mas basicamente Tá falando Dos bichos Entendeu Vamos ver agora Tá vendo aí Tô dizendo São três Pedaços De madeira Daquele que Os Zumbis Colocaram Entendeu Vamos ver Agora Aí ó Rapaz Salazar Rapaz Meu Deus do céu Ok É Tranquilo Tô Dizendo Vai aparecer Alguns bichos Já ouvi Só pela Porta Vamos Descer Aqui Cuidado Tá Opa Errei Errei Opa Ele tá aqui Não Tá aqui Não tá lá Embaixo Ai Foi você Foi você Essa É mesmo Jovem É mesmo É mesmo Jovem Morreu Calma Calma Ô jovem Ô jovem Não faça isso Beleza Vamos descendo aqui Eu não esperei Porque tipo assim Eita Vai vir mais agora Eita Eita Vamos Seguindo aqui Calma Opa Tem mais um aqui Opa Porra Não Joga Pronto Ai Nossa Errei o tiro Terror Oh Que É Ah Aqui Jovem E ai É chato, é chato mesmo. Você tem que ter uma paciência nessa parte. Tem que ter uma paciência. É chato mesmo. Ai, que bom. Melhorou. Olha, eu vou fazer assim, ó, jovem. Eu poderia... Não, mas é o certo pelo certo. Eu poderia seguir, entendeu? Mas não. Vamos matar porque eles são chatos. Eu quero fazer a minha justiça deles. Que eles me mataram. Eu vou fazer a minha justiça, jovem, ó. Tem, tem. Não. Ele é só um chato, velho. Ele é só um chato, jogador raiva, velho. Pera. Não é disso. Não sinta a raiva porque você já passou pelo monte de coisa verídico. Venha. Puxa. Você ficou no lugar certo. Ele ficou no lugar certo. Olha, tipo, é, né? Venha. Opa. Se torna até engraçado quando a gente volta mais vezes, velho. Eu até prefiro. Mas já sei o que eu vou fazer. Eu vou pagar de inteligente. Opa. Sobe. Feliza. Eu vou pagar de inteligente não. Temos que ser inteligentes, né? Opa. Eu vou pagar. Venha. Então, tiro na sua consciência. Isso. Puxa, puxa, puxa. Isso. Boa. Se a gente não tivesse feito esse comando, com certeza o dinamite ia pegar na gente. Calma. Calma. Apareceu o item aqui, ó. Vamos ver se tem algum bicho aqui embaixo. Vocês estão subindo já? Já aqui, ó. Pega, pega. Não, tu já me ajuda. Não tem mais? Olha ali, ó. Como é que você vai matar ele? Ele tá toda hora arrudiando a escada ali. Como assim arrudiando? Ele tá ali girando a escada ali. Aqui, ó. Ó. Olha aqui, ó. Volte. Já foi. Eu apertei B toda hora aqui porque eu tô procurando munição de escopeta, entendeu? E eu não tenho, véi. Munição de escopeta não. Perdão. Desculpa, desculpa, desculpa. Falei errado. Munição de pistola, véi. Eu não tenho. Aí, ó. Não tenho munição de pistola. Agora também tenho munição de escopeta com o quê? Vamos usar a escopeta, então. Tem mais? Claro que tem. Aí. Atrás, atrás. Opa. Nada. Eu tô ouvindo a zoada como se tivesse algum. Deixa eu olhar aqui no meu sistema. Pera aí. Não. Não tem mais nenhum, não. Tá tranquilo. Vamos nessa. Vamos nessa. Vamos nessa. Onde é? Meu Deus. É aqui. Não. Por aqui. Como pular, Leon? Não tem, não. Então, basicamente, a gente vai ter que arrudiar tudo aqui, ó. Que é o certo, né, jovens? Aí, ó. Pronto. Y pistola. Vamos nessa. Menino, que dificuldade, velho. Então, jovem. 22 minutos. Vamos encerrando o vídeo, tá? Por causa da placa de captura. Deus abençoe. Positividade. E vem comigo.